A gente joga videogame muitas vezes para se entreter, só que não existem somente jogos que servem ao propósito de divertir. Muitas vezes o objetivo é assustar, outras vezes é contar uma história triste, outras vezes é para você passar raiva. E em alguns casos o jogo junta tudo isso e obriga o jogador a fazer algo que ele não quer fazer. E no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns casos em que fomos obrigados a agir contra a nossa vontade no jogo. Mas antes um aviso aos navegantes, você pode estar vendo esse vídeo aqui pensando Pô bacana, Sandman fez mais um vídeo, porra, a frequência tá maneira. Nunca tinha visto ele postando tanto assim, só que esse aqui já é o segundo vídeo de hoje. Então se você não assistiu, eu postei um vídeo mais cedo cujo tema é melhores jogos baseados em animes. E no fim do vídeo eu deixo ele linkado aí para você assistir depois desse vídeo aqui, beleza? Então bora para o vídeo. No God of War 3 nós estamos acompanhando a versão mais brutal de Kratos. Foi isso que fez dele um personagem tão icônico, a forma brutal com a qual ele não se importava com ninguém. E isso chegava muitas vezes até a ser cômico. Quem aí não lembra do capitão do barco sendo morto por ele algumas vezes? Isso da forma mais desnecessária possível. E ao longo da série a gente vai se acostumando com personagens, só que no God of War 3 a gente precisa dar prosseguimento à vingança dele contra o Olimpo e ele acaba tendo o seu caminho bloqueado por uma passagem, por uma engrenagem e aí o jogo te obriga a ter que encontrar a princesa de Poseidon. Vocês já sabem para onde é que isso aqui está indo, né? Dá para ver que ela não tem absolutamente nada a ver com a vingança de Kratos contra o Olimpo só que para passar em uma porta ele precisa de um suporte para esse dispositivo e o que ele usa para suporte é a própria princesa que acaba sendo esmagada no processo. E eu imagino que de todas as pessoas que ele matou, essa foi a que todo mundo gostaria de não ter feito mas fez porque o jogo não deu outra opção. Essa cena aqui eu já citei inúmeras vezes, que é a cena presente no cenário No Russian de Call of Duty Modern Warfare 2. Você é obrigado a entrar em uma cena terrorista para agir como um informante e em uma das missões você é enviado a cometer justamente um ato terrorista em um aeroporto russo. Em outros vídeos eu já mencionei que essa foi uma das cenas que mais me deixou desconfortável quando eu estava jogando. E olha que eu já joguei muita coisa até depois do Modern Warfare 2 algumas coisas muito mais violentas mas não sei dizer qual o motivo dessa cena ter me incomodado tanto. Vamos ver aí se no remake do Modern Warfare 3 eles vão fazer alguma coisa pior já que foi dado indícios que essa cena vai estar presente muito possivelmente em um avião. No Metal Gear Solid 3 a gente acompanha a missão de Snake ainda caminhando para o status de lenda e a missão dele consistiria em eliminar sua antiga mentora uma pessoa pela qual ele tinha profunda admiração e quando você vai conhecendo a história dela você entende o motivo dela ter se tornado a vilã vilã entre aspas porque na verdade o que ela fez foi um sacrifício só que segundo a história dela ela nunca vai ser reconhecida por esse sacrifício e seria vista para sempre como um monstro que lançou uma ogiva nuclear e também como uma desertura do seu país. Na luta final você é obrigado a matá-la já que essa é a missão principal do jogo só que o jogo apela e como se já não fosse o suficiente você é colocado na condição de dar o tiro de misericórdia nela sendo uma cena difícil tanto para o personagem quanto para você jogador. Em The Witcher 3 tem uma quest chamada de Possessão onde você encontra uma amiga de Geralt que sequestra um bebê e aí as coisas estão ficando pesadas o que a gente vai fazer com esse bebê que a gente não gostaria de fazer, né? Seguinte, a Ceres diz a Geralt que ele precisa jogar o bebê dentro de um forno e aí vem até a linha de escolha para você escolher se faz isso ou não. Por mais que o jogo dê a opção de não fazer isso a opção de fazê-lo por mais absurda que seja parece ser a mais correta tudo isso porque havia um espírito maligno que só poderia ser morto caso ele fosse enganado no próprio território dele. E esse bebê que foi colocado no fogo na verdade não foi jogado propriamente no forno. O que aconteceu foi que ao colocar o bebê no suposto forno ele foi pego do outro lado e o Geralt achou que tinha matado o bebê e como o espírito maligno se apegava a quem tinha culpa o Geralt passou a ser o hospedeiro do espírito e agora poderia enfrentá-lo. Depois que passa a gente acha pô, ok mas no momento de jogar realmente é uma escolha que ninguém queria fazer só faz mesmo para dar continuidade na missão porque o jogo sugere muito que essa é a opção mais viável. E cara, Witcher é Witcher eu estou contando os dias para fazer o vídeo da história desse jogo e eu não quero fazer um vídeo com menos de uma hora para Witcher 3 não mas continuando a lista aqui em Plague Tale Racken aviso de spoilers aqui se você quiser pular ainda dá tempo pois bem, no jogo a gente conhece a Amicia e o Hugo de Rune que são personagens que estão presentes desde o primeiro jogo e a gente acompanha a jornada emotiva pela qual eles passam perdendo parentes perdendo amigos enfrentando inimigos e ao longo da jornada a gente vai se afeiçoando aos dois personagens o Hugo é um garotinho muito inteligente e muito carismático também e você desenvolve esse sentimento meio paternal com ele só que o Hugo ele sofre de uma doença chamada de prima mácula e quando ele se entristece se irrita ou ele se sente ameaçado ele desencadeia um ataque de ratos que mata todos que estão ao seu redor isso acontece tanto no primeiro jogo quanto no segundo e no caso do segundo jogo isso deixa o Hugo muito mais suscetível a esses sentimentos para ele é muito doloroso ver pessoas que pouco tempo atrás estavam felizes e do nada essas pessoas morrem graças à doença dele e ver isso com tanta frequência faz com que ele decida se entregar se entregar como? ele pede a única pessoa que poderia encerrar o seu sofrimento que é a sua irmã a gente passa os dois jogos inteiros ou tentando proteger o Hugo ou tentando achar uma cura para ele e no final a única coisa que resta é atingir o Hugo com a mesma arma que várias vezes salvou a vida dele e o jogo não faz isso por você é você que tem que apertar o botão e atirar a pedra encerrando assim a vida dele e fechando a lista em The Last of Us parte 2 os desenvolvedores estão de parabéns porque eles conseguiram colocar na gente um sentimento que pouquíssimos jogos conseguiram eu vou dar um spoiler do jogo que a essa altura do campeonato eu imagino que todo mundo já saiba mas de todo jeito eu vou avisar que é no comecinho do jogo a gente presencia a Abby matando o Joel da forma mais absurda possível e naquela hora você pensa eu vou esfregar a cara dessa mulher no asfalto e eu vou secar a cara dela com palha de aço e depois eu vou jogar os restos dela para algum infectado mas aí o jogo vai apresentando mais da Abby tentando fazer a gente entender o lado dela e eles até conseguem fazer isso só que aí vem a cena do teatro e o jogo coloca a gente para jogar com a Abby tentando matar ele e eu sei que nessa altura do campeonato ninguém queria lutar contra ele principalmente porque a gente passou o inferno com ela no primeiro jogo viu que ela era extremamente carismática a gente se afeiçou a personagem viu ela perder a pessoa que mais se aproximou de um pai para ela e agora o jogo coloca a gente para controlar a pessoa que matou o Joel e está agora na iminência de matar ele com certeza essa foi a cena que os jogos obrigam a gente passar que mais me incomodou eu imagino que deva ser assim com vocês também mas digam aí o que vocês acharam da lista tem mais cenas que vocês incluiriam aqui deixem aí nos comentários me sigam nas redes sociais porque vocês têm visto que eu tenho postado bastante esses dias eu não estou conseguindo acompanhar todos os comentários e se vocês quiserem trocar uma ideia segue lá nas redes sociais lá tem uma quantidade menor de seguidores e os links estão aí na descrição eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês valeu e fui a todos vocês